No Vale do Aço, a polícia concluiu o inquérito de um acidente que matou um motociclista no último dia 4 de fevereiro, no bairro Santa Maria, em Timóteo. O motorista investigado vai responder por três crimes de trânsito. O acidente aconteceu nesta curva, no bairro Santa Maria, em Timóteo, e foi entre uma motocicleta e uma caminhonete. A batida foi tão forte que Reniclis Aguirre e Fidelis Santos, de 18 anos que pilotava a moto, teve a cabeça arrancada. Segundo as investigações, o motociclista seguia por esta via, quando a caminhonete, que estava do outro lado, invadiu a contramão. Na tentativa de evitar uma batida, o piloto da moto jogou o veículo para o canto, mas não foi possível. Ele acabou batendo no retrovisor da caminhonete. De acordo com a perícia criminal, foi esta batida que provocou a decapitação do rapaz. O veículo possui um modelo de retrovisor que é feito de duas hastes. E pelo local da colisão, o condutor da motocicleta foi projetado sobre esse objeto, que efetivamente foi responsável pela segregação, pela separação, pela decapitação do condutor. Mas a violência do acidente em si, dada a desproporção entre os dois objetos, é que efetivamente foi responsável por causar as lesões que levaram o condutor do ciclomotor à morte. Para a polícia, a culpa do acidente é do motorista. As imagens são muito claras e elucidativas, no sentido de demonstrar que ele fazia a sua trajetória, no sentido centro-bairro, e ainda tentou buscar o canto da via para evitar essa colisão. Ocorre que como a caminhonete era um veículo muito grande, e ele já havia ingressado quase que em sua totalidade na contramão de direção, não restou espaço para que ele pudesse fazer essa passagem pelo veículo sem ser atingido. Após o acidente, o condutor da caminhonete fugiu, mas resolveu retornar ao local e se entregar. Segundo a polícia, ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro. Preso em flagrante, ele teve a prisão relaxada pela justiça. A polícia civil concluiu as investigações e indiciou o motorista por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito será enviado ao Ministério Público com o pedido de prisão preventiva. É pública e notória o saber de todos que nós combatemos veementemente essa prática de direção sobre a influência de álcool, porque ela retira vidas todos os dias. E o fato em si gerou efetivamente muita repercussão, não só na cidade de Timóteo, como no Vale do Aço como um todo. E nós, como instituição, como prezamos por uma sociedade mais justa, mais equânime e de liberdade para todos, entendemos que esse tipo de conduta deve ser veementemente reprimida. Por isso, representamos pela prisão preventiva do autor desse fato. Obrigado. Obrigado.